O PANTANAL O PANTANAL O PANTANAL Olá, sejam bem-vindos ao Pantanal, essa enorme bacia intercontinental. Bacia intercontinental? É, o Pantanal é a maior área lagada do mundo. A fauna pantaneira é muito rica, provavelmente a mais rica do planeta. O Pantanal é do tamanho da Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda, todos juntos. Esse verdadeiro milagre da natureza é traduzido em movimento de formas, cores e sons. É um dos mais belos espetáculos da Terra. Não, Crocket, não é bem assim, não. O Pantanal é no Brasil. O espetáculo é diferente. Olha, em vez de ficar imaginando, será que dá pra gente ver o Pantanal de verdade? Boa ideia, vamos lá. A maior cobra do Pantanal é a sucuri amarela. Ela mede até 4 metros e meio e se alimenta de peixes, aves e pequenos mamíferos. É, ainda bem que eu não sou pequeno mamífero. Solta o Gui! Solta o Gui! Sua, sua, sua cobra! E, olha só, na boa. Será que dá pra soltar ele? Olha que não vou mais deixar a comida perto da sotoque, hein? Oxa, tachistas! Ai, ainda bem que isso aqui é um desenho animado. Senão já teria virado mingau de cobra. Agora vocês vão conhecer o maior roedor do mundo. A capivara. Uau! E que outros bichos tem aqui? Ah, tem também o jacaré do Pantanal. Eles já foram muito caçados. Ai, deprimente. Aquele ali é o Tuiuiu. É o pássaro símbolo do Pantanal. Ei, olha uma foca! Ai, isso aí não é uma foca não. É uma ariranha. Aranha? Acho que essa moça tá precisando de óculos. Não é aranha. É ariranha. Ariranha foi muito caçada por causa da sua pele. Hoje ela tá em extinção. Olha ali as emas. Olha! Uma jaguatirica. Oba! Tô com uma fome. Jaguatirica não é fruta, estopa. Jaguatirica, na verdade, é uma espécie de gato do mato. Olha o Bambi! Ah, não fala besteira aqui. Esse aí não é o Bambi. É óbvio que é uma das rendas do Papai Noel. Não, não. Esse aí é o cervo do Pantanal. Que barulho é esse? Ah, isso aí deve ser só uma onça. Só uma onça? É. Olha ela ali. Sabia que elas chegam a pesar cento e cinquenta quilos e se alimentam de oitenta e cinco espécies? Não me diga. Ah, mas pode ficar sossegado que a pintada já comeu hoje. Bom, na dúvida é melhor a gente ir pro outro lado, né? Ih, Pete, tá com medinho, é? Que bobagem! É claro que não! Puxa! Não é que esse berrente de onça funciona mesmo? Tchau, tchau! Eu vou falar de um bicho e vocês tem que adivinhar qual é. E quem acertar ganha o quê? Deliciosos marshmallows derretidos! Ah, eu preferi o beijinho. Ah, eu preferi o marshmallow mesmo. Eu preferi os dois. O que foi que você disse? Ah, eu disse que fica pra depois. Primeiro a gente tem que adivinhar o bicho, né? Então vamos lá. É um bicho desdentado encontrado no Brasil. Esse bicho chega a pesar quarenta quilos e a medir dois metros. É um mamífero, parente do bicho preguiça. Esse bicho sente quarenta vezes mais os cheiros do que o homem. O que compensa o fato dele não enxergar direito. Ai, ai meu nariz. Ele chega a comer trinta mil insetos por dia. Ai, trinta mil? Tem certeza que é tudo isso? Sim, trinta mil insetos. Ok. Não, não é bem assim como vocês estão imaginando. Ele usa sua língua longa e pegajosa pra comer formigas, ovos, larvas e cupins adultos. Eca, que nojo! Esse bicho tá em extinção. E ele tem garras potentes que são sua arma de defesa. Ele dá um abraço muito forte, mas não é um animal agressivo. Será que dá pra me soltar, Peach? Desculpa, boneca. Quando você falou de abraço forte, pensei que tava falando de mim. Ele tem uma cauda peluda que quando erguida tem a aparência de uma bandeira. E aí, já sabem de quem eu tô falando? Plá, 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 plá. Poxa, como ela é bonita. Acho que ela tá perguntando alguma coisa pra mim. E eu não tenho ideia do que é. Ai, eu não posso dar bandeira. Acertou! Sério? É, eu tava falando o tempo todo do tamanho do A Bandeira. Acredito que eu ganhei os marshmallows. Ué, cadê os marshmallows que estavam aqui? Adivinha? Estupa! Este documentário é o oferecimento do Espado da Banduá. Seis alqueires repletos de formigueiros ao gosto do freguês. Muito verde, muita paz e a melhor safra de formigas, ovos, larvas e cupins adultos. Aqui, ao invés dos tradicionais café da manhã, almoço, jantar, servimos piquenique três vezes ao dia. Alimentação, ar, puro e descanso deixaram seu pelo mais brilhante do que nunca. Legal! Já tô me sentindo lindio. Nosso pacote inclui também banhos de sol nos dias ensolarados, banhos de chuva quando chove, secagem automática assim que bate o vento. À noite, nossos hóspedes se divertem com o show do grupo Bichos da Noite. Nos vocais, as corujas nas cordas, uma orquestra de grilos e sapos do sopro. Cantor não convidado, o cachorro mala da fazenda do vizinho. Iluminação, vagalumes S.A. Iluminando a mata há milhões de anos. Se você é um tamanduá, venha já pra cá. Já tô fazendo a mala. Vai, tá? Crude, vá, tá? Dr. Barriga analaga, vazquezatie99 amazing you师. Muito obrigada. Davia Привет, investigou. Oseticecatecente. ты Os tubarões têm praticamente a mesma forma há 400 milhões de anos. Ei, peraí, deixa eu mudar minha voz para voz de narrador de documentário. Os tubarões têm praticamente a mesma forma há 400 milhões de anos. Seu formato alongado inspirou o desenho de nossos submarinos. Eles têm cartilagem no lugar dos ossos. As fendas na lateral do corpo filtram a água do mar para eles respirarem. Os tubarões têm uma visão excelente. Com pouca luz enxergam mais do que um gato. Escutam muito bem e sentem cheiros a quilômetros de distância. Eu acho que o seu desodorante venceu, hein? Nojento. Obrigado, minha vida. Valeu. Algumas espécies podem engorir quase qualquer coisa. Comer alguma coisa que pesou. Alguém aí tem um sal de fruta? Já outras espécies são bem seletivas para se alimentar. Nunca mais eu como em qualquer boteco. Os tubarões percebem o movimento das presas e são os únicos animais que conseguem detectar peixes enterrados na areia. Eu teria escapado se você não abrisse esse bocão. O menor tubarão que existe é o pigamel. Tem apenas 30 centímetros de comprimento. Aí está, um verdadeiro tubarão pigamel. Ah, espera. Eu posso interpretar outros papéis. Não me corta, não me corta, não. O maior tubarão de todos é o tubarão baleia, que chega a ter 20 metros de comprimento. Ao contrário do mito, a grande maioria dos tubarões não passa de um metro e meio de comprimento. Não tem dentes grandes e não é agressiva ao homem. Ótima hora para você falar isso. Apenas quatro espécies de tubarão são realmente agressivas. O tubarão branco, o tigre, o cabeça chata e o tubarão galha branca oceânico. Os tubarões são importantes para manter o equilíbrio da natureza. Se eles não existissem, a população marinha aumentaria muito e isso causaria uma série de problemas. Tô me sentindo uma sardinha em lata. O homem pescou mais do que devia e os tubarões ficaram sem comida. Por esse motivo, eles começaram a atacar os banhistas. É isso aí. Agora você já sabe, hein? Nós não somos os vilões como todo mundo imagina. Ó, é disso que eu tô falando, hein? Ah, porque sempre tem que colocar esse tipo de música. Tan, 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 tan. Ó, a gente também gosta de ritmos diferentes, né? Tipo axé, rock, salsa, mambo. Ah, pelo amor de Deus, pô. Ah, por que não tentam alguma coisa diferente, tipo... Tan, 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 tan. Ah, esse peixinho aqui na minha orelha parece um piercing. É, tá filmando isso, é? Tá achando engraçado, né? Tá se divertindo? Sai do meu pé, cara. Ah, eu vou pro outro lado. Vou pra outras praias. Quero passe. Eu quero retiro espiritual. Sei lá. Ah. Me dá sossego, cara. Pelo amor de Deus. Privacidade, vai. Oh, raça que a paparazzi não me deixa em paz. Porque não fica atrás daquele ali, ó. Cheio de querer aparecer com aquela roupitinha. Só falta a lantejula. Ah, tô cansado. Tô cansado. Essa vida de popstar cansa. Tá filmando ainda? Eu vou perder a paciência, cara. Eu vou aí, hein. Eu vou aí, ó. Olha aí, ó. Viu? Gostou? Gostou? Eu avisei. Tchau, tchau. Hoje vocês vão conhecer as habilidades da capivara. E também vão ver as diferenças entre ela e um cachorro. Parada, a capivara adota uma postura incomum entre os mamíferos. Ela fica sentada como o cão. Ah, você chama isso de incomum? Ah, fala sério. Já vi que esse desafio vai ser a maior bobagem. A capivara é o maior roedor do mundo. Os dentes dela crescem sem parar e podem medir até 7 centímetros. Mas a capivara consegue evitar que eles cresçam demais mordiscando pedras e troncos de árvore. Já os cães não têm essa habilidade. Agora vamos ver quem nada melhor. O cão ou a capivara? A capivara é uma ótima nadadora. Ela tem os dedos unidos por uma membrana. A capivara tem muito fôlego e é capaz de ficar sem respirar por 5 minutos ou mais. Agora que ele me avisa. As mães são muito cuidadosas. Elas ensinam os filhotes a descobrir novos alimentos, a nadar e até a vencer obstáculos. Até os 4 meses os filhotes seguem a mãe em fila indiana. Ei, para de chutar meu calcanhar. E agora vamos falar sobre o... Ei, Croquete, o que você está fazendo? Eu vim te ajudar a apresentar o bloco sobre o Bambi. Bambi? É, aquele bichinho fofo ali. Não é o Bambi, é um veado catingueiro. Ele é aqui do Brasil. Ah, mas é tão fofo quanto o Bambi. Sabe como as mães dão banho nos filhotes? Ah, eu imagino. Na vida real não é bem assim. Puxa, mas ela não usa nem um sabonetinho. Isso aí se chama banho de gato. Várias espécies limpam seus filhotes assim. E a hora de comer? Você tem ideia de como é? Claro! Viajou de novo. Olha só como é que é. Nossa! Na minha imaginação era muito mais fácil. Ai, 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 ai. É, na minha imaginação também era muito mais fácil desafiar uma capivara. Ai. E no próximo programa a gente vai falar sobre a ariranha. Esse bichinho fofo. Ah, vai ser moleza. Ai, que lindos. Ai, meu Deus, é muito fofo. Meu Deus, que lindos. O que é isso? Tá? Ah, mas tá combinando! Lá, 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 lá! Tá, eu errei um pouquinho agora! É, esse pedaço tá meio difícil! Acabou! Hoje vamos falar sobre uma das maiores serpentes da América! Ela chega a ter 5 metros de comprimento! Só é menor que a sucuria! Já sabem de quem eu tô falando? Jiboia, jiboia, jiboia! Acertou! E o prêmio pra essa pergunta é... Epa, peraí! Esse aqui não é um programa de pergunta e resposta! Não, não, não é isso! Eu só tô querendo dizer que eu avistei uma jiboia! Eu também! Tem uma bem ali naquele telão! Não! Eu avistei uma jiboia aqui no corredor da emissora! Ela tá vindo pra cá! Ei! Isso é algum tipo de pegadinha? É sério, viu? Uma jiboia, vi sim! Ok, dona Gralha! Mas agora deixa eu continuar o programa! As jiboias vivem nas copas das árvores, das florestas da América do Sul e da América Central! No Brasil existem duas subespécies! A boa constritor, que é amarelada e tem hábitos pacíficos, e a boa constritor amaralhe, que é acinzentada e mais agressiva! Essa, essa mesma! Foi a jiboia mais agressiva que eu já vi! Quem? A boa constritor amaralhe? Ah, jiboia ela não tem nada! Ela deve devorar um bicho inteiro! Não sei de onde tirar esse nome! Ok, dona Gralha! Só que a gente tá num estúdio de TV! E aqui na cidade não tem jiboia! Mas eu vi, eu vi, eu vi! Ela deve devorar um bicho inteiro! Bom, vamos ao próximo segmento! As jiboias podem ter de 12 a 64 crias por ninhada! E tem gente que reclama quando tem trigêmeos! As jiboias comem pequenos mamíferos, principalmente ratos! Comem também aves e lagartos! Elas enrolam suas vítimas e as esmagam antes de engolir! A digestão é demorada, podendo durar algumas semanas! É, você devorou um dos nossos visitantes de novo, não devorou? Como gastam pouca energia, as jiboias passam dias sem comer! Ei, 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 ei! Shhh, silêncio no estúdio! Shhh, já entendi! Shhh, é, faltou eu dizer que as gralhas costumam avisar os outros animais quando tem uma jiboia por perto! Olha só! A jiboia percebe os movimentos e o calor das vítimas e as ataca em silêncio! Shhh... Eu te disse, eu te disse, eu te disse! Depois dizem que eu sou chata! Eu até fiz terapia, gente! Dizem que eu sou paranoica! Que eu vejo jiboia em tudo quanto é lugar! Tudo é jiboia! É jiboia pra cá! É jiboia pra lá! A minha avó que Deus a tenha, que aliás foi devorada por uma jiboia, daí o meu trauma! Chega! Tá bom, fui! Você já tá todo enrolado mesmo! Credo, que chata! Até perdi a fome! Sério? Não! Brincadeira! Produção! Brincadeira! 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 Tchau, tchau. Ei, quem comeu meus pães de queijo que estavam aqui? Não fui eu. Eu também não. Eu também não. Hum, vocês todos são muito suspeitos. Suspeitos, vocês três são muito suspeitos. Até eu. Principalmente você. Como assim? Você é a última pessoa de quem eu suspeitaria. Então, pela lógica dos filmes de detetive, você deve ser a culpada. Que absurdo. Ei, quem botou a mão no meu bolo? Isso é uma pista. Satisfeito agora? Desculpa, Crocket. A culpa não é minha. É dos filmes de detetive que são todos iguais. Vamos seguir as pegadas. Quantas vezes já te falei para não roubar comida do hotel? Você sabe que a gente não pode comer açúcar e outras coisas que os homens põem na comida deles. Eu sei, pai. Mas se eles pegaram a nossa floresta, por que eu não posso pegar a comida deles? Por isso, o meu filho tem razão numa parte. Antigamente a gente tinha uma mata inteira para procurar comida. Com a destruição das matas, está cada vez mais difícil encontrar alimentos próprios para nós mitos. O que pode ser feito para melhorar isso? Os humanos poderiam respeitar nosso espaço. Ter sempre algumas áreas preservadas para a gente poder viver. Como assim? Por exemplo, um hotel poderia deixar a mata como ela é, em vez de derrubar as árvores para construir um playground. É verdade, até porque a mata é muito mais divertida para as crianças. Ah, e o que os micos comem? Coisas que a gente encontra na mata. Frutos, sementes de girassol, legumes, ovos e tenebrios. Tenebrios? O que é isso? Eu explico, boneca. Tenebrios são. Não, na verdade, tenebrios são besouros. Bom, não deixem de ser tenebroso. Eu nunca comeria um. E vocês cachorros? O que vocês comem? Os cachorros de desenho animado podem comer qualquer coisa. Os cachorros de verdade comem ração, carne, arroz e frutas. Caramba, ainda bem que ele é um cachorro de desenho animado. É para olhar para que câmera. Câmera um. Câmera dois. Ah, e esse bife aqui é de primeira, rapaz. Ai, que bom, hein? Sai de cima. Diz traseirão. Tentando. Tentando. Muito bom. Tentando. 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 A Anta é um bicho burro Na verdade, o burro é um bicho bem inteligente, sabia? O burro é um bicho inteligente, nunca vi tanta besteira na minha vida É óbvio que o burro é o bicho mais burro que existe Pete, fica quieto Ah, fala sério, todo mundo sabe que o burro é o bicho mais tapado do mundo É ou não é, meu amigo? O que foi, gente? Por que vocês estão com essas caras? Eu falei alguma burrice? Várias Ah, qual é? Pete, ele é um burro Og, você nem conhece o cara e já tá chamando ele de burro Ele é um burro de verdade Ah, como é que eu ia saber? Desculpa, seu burro, não repara não É que o Pete burro é meio... meio... Ah, deixa pra lá Olha, os homens pensam que nós somos burros porque não fazemos o que eles mandam Não é burrice, não É esperteza pura A gente não gosta de trabalhar para os humanos Tô chocado Vai me dizer então que as antas também são super inteligentes? Não, elas são burras mesmo Agora eu tô confuso A associação da Anta com a Burrice vem da época dos antigos caçadores Ela faz sempre o mesmo caminho para ir da mata fechada até os rios onde bebe água Por isso, os caçadores punham armadilhas onde encontravam pegadas E cedo ou tarde, ela caía na armadilha Daí a origem do apelido para pessoas limitadas que fazem sempre o mesmo caminho Uau, nunca vi um burro tão inteligente na minha vida A Anta toma banhos de lama e de água para se livrar de parasitas como carrapatos, moscas, etc Por isso, é encontrada próxima a rios e florestas úmidas Ela costuma usar seu longo focinho como um tipo de snorkel Projetando-o para cima para facilitar a respiração Ela também tem glândulas faciais usadas para deixar rastro de cheiro Que barulho é esse? Ah, deve ser um estopo assobiando no banho Não, esse assobio que as antas machos usam para atrair as fêmeas Não é muito inteligente assobiar mal assim para atrair alguém É, mas no caso das antas funciona E depois de acasalar, nascem os filhotes A anta raramente tem mais de um filhote Eles são rajados de marrom e branco e mamam enquanto a mãe tiver leite Em um ano e meio, eles já estão iguaizinhos aos adultos O que é isso? Ah, agora deve ser o estopa Será que ele descobriu que eu comia os biscoitos dele? Comeu, é? Ops, acho que agora eu é que dei um fora Mas então, se não foi o estopa, quem deu aquele guincho? Foi uma anta Elas usam sons para demonstrar medo, dor e apaziguamento Tem um som para identificar indivíduos da mesma espécie E o bufo, que significa agressão O bufo da anta parece o seu, né, Pete? Ué, cadê o Pete? E aí, os caçadores começaram a chamar as pessoas burras de anta Xiu, o Pete acaba de dar mais um fora É, e depois eu é que sou burro Ei! Mulheres! Mulheres! Uau, como é lindo o Fernando de Noronha! Não vejo a hora de ver aqueles golfinhos fofos Tô curioso pra saber por que os golfinhos daqui são chamados de rotadores Ah, mas isso é tão óbvio Ah, é? Então me explica Tá na cara Eles se chamam golfinhos rotadores porque eles arrotam muito Você tá viajando Tô mesmo, eu tô em Fernando de Noronha, não percebeu? Depois eu que sou burro Ei, chega de briga Vocês estão espantando tantos os peixes E isso não se faz Com um cara que tá louco pra comer peixe frito Estopa! Ei, olha lá os golfinhos Que demais! Ah, tem um peixe grande bem aqui Ei, eu não sou peixe, eu sou mamífero Mamífero, essa é boa! Um cara desse tamanhão e ainda toma mamadeira Ai, que piada! Você também é um mamífero? Não sou não! Ô, qual é? Tá querendo me tirar? Ai, que mico! Pete, mamíferos são todos os bichos que mamam nas mães quando são fiates Inclusive o homem, os golfinhos e os cachorros Ah, e como é que eu ia saber? Ahá, tá vendo? Pelo menos isso eu acertei Eu não falei que eles eram golfinhos arrotadores? Desculpe, escapou Eu não sabia que os golfinhos arrotavam Só os de desenhos animados Entendi Mas afinal, por que os golfinhos daqui são chamados de rotadores? Os golfinhos rotadores dão saltos e giram em cima do próprio eixo Ah, eu tô cansado só de olhar Por que eles fazem isso? A queda deles na água forma ondas sonoras Ondas sonoras, hã? Ondas sonoras são ondas de sons que caminham pela água É, exatamente o que eu tava imaginando A queda dos golfinhos provoca diferentes sons É assim que eles se comunicam Muito legal! Olha, parece que eles tão jogando futebol com aquela alga O jogo das algas serve de treinamento para os golfinhos ficarem em forma para cazar Bom, pessoal, que maravilha Olha esse plano É o gran finale Nós vamos finalizar esse episódio de uma maneira linda Olha só Golfinhos, eu quero naturalidade Eu não quero que fique ventando muita pirueta, entendeu? Vamos relaxar Isso, eu quero ver como é que vocês fluem naturalmente Aí, aí, fluindo, fluindo Tá rolando, tô percebendo uma certa liderança ali O cara da frente tá conduzindo ali Eu quero um close nele Pega ele, por favor Esse cara mesmo, é Tá lá na frente, lá na ponta Olha que lindo O cara manda Não olha pra câmera, querido Não olha pra câmera Tô implorando Tartaruga, dá uma orientada Isso, plano de cima, adorei Tá fluindo, tá fluindo É, não precisava desses pulinhos Pulinhos achei demais É, vamos fazer mais um take? Ah, obrigado Tartaruga, tá fluindo Uau, como é lindo o fundo do mar! Maravilhoso! Lá em cima não dá pra imaginar a quantidade de bichos que vivem aqui embaixo. Tô louco pra ver uma raia. Dizem que tem muitas por aqui. Raia, eu não sei. Eu tô vendo uma estrela do mar. Oi? Já sei. Vocês querem um autógrafo. Não, na verdade a gente queria saber onde encontrar as raias. Raias? Aqueles seres cartilaginosos? É, alguém pode traduzir o que a moça tá falando? As raias não têm ósseos. Elas são feitas de cartilagem. As orelhas dos humanos também são de cartilagem. Algumas raias são conhecidas como peixe-diabo. Peixe-diabo! Os pescadores a chamam de peixe-diabo porque elas têm uns calombinhos na cabeça que parecem chifres. Elas também são conhecidas como jamantas ou mantas. Caramba! A raia parece uma nave espacial! Deve ter inspirado muitos filmes de ficção científica. Bom, vocês já devem estar cansados de ouvir falar da raia. Vamos falar de alguma coisa mais interessante. Eu, por exemplo... Você conhece algum outro tipo de raia? Bom, tem também a raia ferrão. Raia ferrão? Deve ser super interessante. Não, elas não parecem com as abelhas, como as pessoas costumam pensar. Que bobagem! Quem pensaria nisso? A raia ferrão tem um ferrão na base da cauda que é usado como instrumento de defesa. Que paranoia! Antes de atacar, elas costumam apontar o ferrão para o inimigo, levantando a cauda numa posição de escorpião. Eu acho o fim da picada a gente perder tempo falando delas. Se vocês quiserem, eu posso falar da noite em que ganhei o Oscar de melhor atriz. Foi uma noite eletrizante. Oh, por falar em eletrizante, é verdade que existem raias elétricas? Raias elétricas? Tô chocada de você preferir falar sobre elas. A minha história é tão mais glamourosa. É que eu sempre quis ver uma raia elétrica. Isso sim deve ser chocante. Bem, na verdade, as raias elétricas não são assim tão interessantes quanto você imagina. Olha uma ali. A raia elétrica consegue emitir campos elétricos, mas é incapaz de eletrizar uma plateia como eu. Bom, agora que vocês já sabem tudo sobre as raias, querem ver minhas fotos na última edição da revista Estrelas? Revisto o quê? Que raio de pessoas são vocês que nunca ouviram falar da revista Estrelas? Sabe o que é, dona Estrela? É que a gente combinou de encontrar com os nossos amigos. Eu sou uma estrela decadente. Ninguém quer saber de mim. Calma, dona Estrela. A gente pode fazer um desenho animado sobre você. Sério? Ótimo! É, eu vou precisar de três maquiadores, dois personal trainers, um pra mim e um pro meu cachorro. E vou precisar também de 50 toalhas brancas no meu pro marinho e blá 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 também. Tchau, tchau! Por que esse lugar chama bonito? É óbvio! Olha em volta! Ainda não entendeu? Então olha isso! Ah, entendi. Esse lugar chama bonito porque tá cheio de peixe e eu tô cheio de fome. Não é nada disso, estopa! Esse lugar chama bonito porque tá cheio de gatinhas. Olha lá! Por alguns segundos pensei que o Pete tinha ficado um pouquinho mais inteligente. Ah, mas não deixa de ser mais uma razão pra chamar esse lugar de bonito. Pelo jeito hoje é o dia nacional da besteira. Cadê o guia que eu contratei que não chega? Ai, como ele é? Ele é um peixe joaninha. Você não podia ter contratado alguém menos fofo pra mostrar bonito pra gente? É. Hoje definitivamente é o dia nacional da besteira. Olha ali como é um peixe joaninha de verdade. Peixe joaninha? Nossa, mas você... Ah, eu sei, eu sei. Também não entendo por que me deram esse nome. Piada de mau gosto. Bom, mas vamos ao que interessa. Conta pra gente, seu peixe joaninha. Afinal, por que esse lugar se chama bonito? Bonito tem nascentes, rios e baías com águas cristalinas. Em alguns lugares, a visibilidade debaixo d'água chega a 60 metros. Legal! É realmente uma das águas mais transparentes do mundo. É como mergulhar num aquário. As águas de bonito são ricas em calcário dissolvido que limpa as impurezas. Ah, então esse calcário funciona assim, tipo um filtro? Isso mesmo. Inúmeras plantas e outros animais dependem desse ecossistema. Como, por exemplo, as aves e os caramujos. Este caramujo é muito sensível. Ele só consegue viver em águas extremamente limpas. Hum, amoras. Não, isso são ovas de caramujo. Eles saem da água para botar as ovas. Quando elas eclodem, os caramujinhos voltam para a água. Para que bonito continue sendo lindo, a gente precisa manter esse lugar equilibrado. Ou seja, a gente pode olhar, mas não pode interferir nesse sistema perfeito que a natureza criou. E quem é aquele ali? Aquele é um peixe que vem dos rios do Brasil e do Paraguai. É muito apreciado por sua beleza. Eu fico imaginando como seria esse peixe em desenho animado. Eu sou bonitão. Minha mamacita já dizia que eu era bonitão. A meu coração, eu não suporto mais tanta emoção. E a nuvencita que levita minha passão. Por esse guapo que sou eu. Olá, olá, olá. Não estou tendo retorno de minha voz. Seguro que sim. Vamos começar de novo. Sim bemol, por favor. Obrigado. Minha mamacita já dizia que eu era bonitão. Por esse guapo que sou eu. Olá, olá. Ainda não estou tendo retorno. Eu não escuto nada que eu falo. Eu falo e não escuto. Ouvi dizer que aqui nessa praia tem seres pré-históricos. Que bobagem. Até eu sei que os dinossauros não existem há milhões de anos. Concordo com o Pitty. Acho que você está dizendo isso só para nos assustar. É sério. Eu ouvi uns pescadores falando. Deve ser história de pescador. Mas tinha uns pesquisadores falando com ele. Sei. E o que mais eles falaram dessa criatura pré-histórica? Eles disseram que elas podem ser vegetarianas, carnívoras ou onívoras. E? Isso quer dizer que elas comem de tudo. Não estou gostando dessa conversa. Também não. Está me deixando com uma fome. Algumas chegam a ter dois metros de comprimento e pesam 600 quilos. Aqui no Brasil tem cinco espécies delas. A de couro, a de pente, a verde, a cabeçuda e a oliva. Tudo bem aí? Eita! É. A gente pensou que fosse criatura pré-histórica. Ah, você deve estar falando da cabeçuda. Caramba, então ela existe mesmo. Fica tranquila. As tartarugas marinhas são bichos da paz. Sei. Então quer dizer que a gente estava falando o tempo todo de tartarugas marinhas. Pois é. As tartarugas marinhas nasceram na Terra há mais de 180 milhões de anos. Quando elas começaram a ir para o mar, o número de vértebras diminuiu. E as que sobraram juntaram com as costelas, formando uma casca. Elas perderam os dentes e ganharam uma espécie de pico. Suas patas se transformaram em nadadeiras. Fizeram muito bem. É sempre bom dar um tapa no visual. Na verdade, elas fizeram isso para se adaptar à vida no mar. Vocês já viram uma tartaruga pão do ovo? Não, mas eu imagino. Ei, Stopa! O que você está fazendo aí no meu pensamento? Ah, é que esse papo de ovo me deixou com uma fome. As tartarugas escutam e veem super bem. Elas também têm uma fantástica noção de direção. Ah, minhas primas não são fracas, não. As tartarugas adultas vão até a praia onde nasceram por seus ovos na areia. Quando nascem, elas correm para o mar. Normalmente, as fêmeas são mais rápidas que os machos. A última chegada no mar é uma tartaruga. Só uma a cada mil tartarugas consegue chegar à idade adulta. Mas depois de adultas, poucos animais conseguem ameaçá-las. Ah, isso, isso. Ah, um pouco mais para cima. As tartarugas só têm um grande inimigo. Quem? Por essa eu não esperava. Bem que eu suspeitei desse cara desde o começo da história. Não, não sou eu. O grande inimigo das tartarugas são os homens que jogam lixo no mar. As tartarugas comem o lixo pensando que é comida e morrem. E o que a gente pode fazer para ajudar as tartarugas? Vocês já fizeram. Agora eles já sabem. Com quem ele está falando? Não sei, mas eu sempre achei esse cara meio esquisital. Tartaruga faz esse barulho quando bota ovo? Olha esse... Não rola não, rapaz. Ô, produção. So... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, calma, calma. Você não arrancou meu braço. Hã? Não arranquei? Todo povo consegue soltar um dos tentáculos. A gente faz isso para confundir os bichos que nos atacam. Mas eu não ia te atacar. Ai, ai, ai. Eu sei, eu sei. Foi só uma brincadeira. Você precisava ter visto a sua cara. Cara, foi demais. Parecia que você tinha visto um fantasma. Tá bom, tá bom. Desculpa. Mas o que foi hilário foi... Muito engraçado. Oh? Tchau. Essa música aí não é um bom sinal, né? Ah, você tá mudando de cor. É pra me esconder do tubarão. Olha aquele povo ali. Os polvos mudam de cor para avisar os outros polvos do perigo. Hum, aquela lebre do mar parece uma panqueca. Estopa! Como você pode pensar em comida numa hora dessas? A gente é que vai virar comida de tubarão. Ué, cadê o povo? É, tô aqui, ó. Aqui onde? Do lado de vocês. Ei, peraí. Então quer dizer que você vai ficar aí parado vendo a gente ser devorado pelo tubarão? É, bem, é melhor não, né? Ah, por que essa música tá ficando cada vez mais alta? Ah, adivinha. Ei, quem apagou as luzes? Onde que eu tô? Ei, e que cheiro é esse? Uau, o que foi aquilo? A nuvem de tinta é nossa arma secreta para escapar das moreias e dos tubarões. Ela tem um cheiro que confunde os tubarões que dependem muito do olfato para encontrar a gente. As lulas e as lebres do mar também soltam tinta. Certo, que cheiro. Ah, ele soltou um... Essa é a nossa arma secreta para espantar as pessoas. Puxa, eu não sabia que vocês também tinham esse tipo de habilidade. Pois é, né? Vivendo e aprendendo. Ah, lá está o tio Pafuncio. Sempre arredinho no meio das algas. Ei, seu Pafuncio. Tio Pafuncio, dá uma olhadinha para a câmera. Ah, olha só o tio Olavo. Esse sim sabe se exibir. Olha só que maravilha. Ah, e temos uma lebre do mar. Ah, tio Pafuncio de novo. É, tio Pafuncio. Não é de muita conversa. Ah, Dona Odete. Sempre petiscando, Dona Odete. Ah, tio Pafuncio dormindo de novo, não é? E dormindo de novo. Tio Pafuncio, acorda. Tio Pafuncio, faz alguma coisa. Se mexe. Isso. Algumas evoluções para a câmera. Passe uma coisa de movimento. Isso, isso. Exiba-se. Está lindo, lindo. Ah, tinha que estragar, né? Tio Pafuncio. Isso aqui é mais legal que parque de diversões. Vamos dar um rolê. Espera, o nosso guia vai encontrar a gente aqui. Guia? É, eu contratei um peixe para mostrar a cidade de Arrecife para a gente. Ah, que tipo de peixe? Estou precisando de acompanhamento para essas batatas. Shhh. Stopa. Já vi que rolar um sushizinho, né? Pensa. Como é esse tal guia? Será que ele demora muito? Ele é um peixe borboleta. Oh, uau. Ele deve ser lindo. Ah, ele deve ser um malo. Isso sim. Olha ele vindo ali. Na minha imaginação, ele era muito mais fofo. Ah, mas até que esse biquinho dele é pouco fofo. Ele usa esse bico para comer as algas pequenas que ficam no meio dos corais. Corais? Ué, não estou vendo ninguém cantando. É outro tipo de coral, Piet. O nosso guia vai mostrar. Olá, amigos. Prontos para conhecer a cidade de Arrecife? Sim, monitor. Sim, monitor. Meninos. Muito bem. Vamos começar o nosso tour. Os recifes de coral são enormes colônias de animais vivos, encrustados na areia ou nas rochas. Eles são povoados por diferentes indivíduos, como numa grande cidade. Os mais variados tipos de peixe encontram alimentos aqui. Alguns corais são moles e se parecem com pequenas flores. Outros são duros e se parecem com pedras. Mas todos os corais são animais e não plantas, como muitos pensam. Para comer, cada um se adapta de uma forma. Por exemplo, o peixe cângulo tem dentes poderosos e levanta pedras para comer crustáceos que se escondem atrás delas. O peixe papagaio usa sua boca poderosa para esmagar e comer corais com algas dentro. Tem certeza? Bem, os verdadeiros peixes papagaio conseguem. E depois de comer, eles defecam os corais, formando areia. Ah, não precisa contar isso para todo mundo. De falta de privacidade. A tartaruga marinha boca forte come algas no meio do coral. Peixes se aproximam para comer o resto. Alguns deles comem as algas que cresceram no casco da tartaruga. A cidade de Arrecife também serve de abrigo para os animais não serem comidos. Como tem trânsito nessa cidade. Aqui também tem o peixe cirurgião listrado. Ah, então é isso que vocês chamam de lipoaspiração? É sim, minha querida. É sim. Olha, mas parece que não está funcionando. É sim, minha querida. Está quase uma seriga. Não é nada disso. Ah, de quem foi esse pensamento absurdo? Ah, olha ali. O verdadeiro peixe cirurgião listrado. Reparem que eles só comem algas dos corais. Ah, e lá vai o peixe limpador. Posso lavar, tio? Vai com isso, menino. Me deixa em paz. Eu não tenho trocado. Imagina, tio. Dá o que for de coração. Ai, gente. Não sei de onde vocês tiram essas ideias. Olha ali como é que é um peixe limpador de verdade. Eles fazem uma troca de favores. O peixe limpador consegue alimento fácil. E a moreia, ou barracuda, se livra dos parasitas. Aqui, tudo funciona na mais perfeita armoria. Olha, você ouviu o que eles disseram. Devolve minha moeda. Minha pau, Juvenal. Eu limpo, você paga. Oh, vocês disseram que ia funcionar. Eu vou processá-los. Processá-los. Ah, eu deveria ter sido advogado. Como mamãe queria. Um, eu deveria ter sido advogado. Um, eu deveria ter sido advogado. A CIDADE NO BRASIL